Música Olá pessoal, mais um vídeo do HyperDev Tutoriais e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer para extrair arquivos compactados é bem comum as vezes baixarmos algum arquivo que veio compactado e para extraí-lo é bem fácil primeiramente você vai precisar de um programa específico para extraí-lo para isso nós vamos no Google e pesquisamos pelo mais comum deles que é o Winrar o primeiro link deve ser o do site deles se abrir esse site você está no lugar certo então vamos lá, vamos selecionar aqui em português aqui, português brasileiro só você clicar aqui depois ele vai falar para você comprar, mas não é necessário você pode clicar aqui no primeiro link e então o download já automaticamente começa para você download concluído, a gente vai clicar nele depois vai abrir o termo de contrato você pode ler tudo isso aí clicar aqui em instalar e pronto ele já começa a instalação se você quiser se você quiser, você já pode pular essa parte e clicar diretamente em OK mas eu vou dar uma dica aqui aqui em itens do menu de contexto se você clicar, vai abrir algumas opções essas opções aqui do lado é o que aparece quando você clica com o botão direito em cima de um arquivo então quando você clicar no arquivo que está compactado vai aparecer um monte de opções aqui para você eu recomendo deixar só duas que é o extrair aqui e o adicionar para o arquivo então vou tirar todas as outras opções e aí quando eu clicar o único que vai aparecer é o extrair aqui que vai ser para extrair os arquivos e o adicionar para o arquivo quando eu quiser criar um arquivo compactado eu acho que os outros são desnecessários e se um dia precisar deles é só abrir o aplicativo do Winrar você pode também clicar aqui para adicionar um ícone do Winrar na área de trabalho e também se você quiser você pode adicionar um atalho no menu iniciar aqui você deixa nessas opções mesmo e depois que você fez esses ajustes é só clicar em ok ele conclui a instalação e depois você pode clicar aqui em concluído ele dá um aviso aqui que eu instalei uma versão de 32 bits e o meu computador é de 64 todo computador de 64 bits pode rodar o de 32 bits então não tem problema deixar essa opção mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre como instalar o Winrar de 64 bits vou clicar aqui em ok e não deixe ele instalar nenhum Baidu no seu computador e pronto aqui nós temos o Winrar o programa quando você abre ele ele aparece aqui para você comprar você pode fechar isso toda vez aqui o essencial é esse adicionar que é para você criar um arquivo comprimido só você selecionar os arquivos que você quer vindo aqui em procurar e para extrair você pode clicar nesse aqui e selecionar o que você quer extrair ou mais simples ainda é só você clicar com o botão direito em cima do arquivo e depois vir aqui em extrair aqui pronto, ele já extraiu os dois arquivos que eu tinha ali e se eu quiser comprimir esses arquivos só selecionar os arquivos e depois vir aqui em adicionar para o arquivo eu vou colocar o nome deles aqui você deixa sempre essa opção aqui adicionar e substituir arquivos e depois é só clicar em ok e pronto já está aqui o arquivo comprimido e é assim fácil desse jeito que você extrai arquivos se você gostou desse vídeo deixe aí o seu like se você precisa de ajuda deixe aí seu comentário e não esqueça de adicionar esse vídeo aos favoritos para quando precisar de ajuda de novo você já sabe onde está a resposta esse foi mais um vídeo do HyperDev Tutoriais e tchau tchau